O Exército ocupa um lugar de destaque no imaginário nacional e na configuração de uma nação independente há mais de 900 anos. Em perigos e guerras esforçados, os homens, e desde há 30 anos para cá também as mulheres do Exército Português, demonstram continuamente o papel incontornável que esta instituição desempenha na defesa militar do nosso país. Contribuem para o cumprimento dos nossos compromissos internacionais e missões das Nações Unidas, da Aliança Atlântica e da União Europeia, mas hoje o Exército cumpre igualmente um conjunto muito vasto de missões em território nacional em resposta às necessidades e às expectativas dos portugueses. E o Exército não deixa de estar presente também todos os dias, nas atividades culturais e na preservação do património, na profunda relação que mantém com os municípios, especialmente nas regiões do interior do país. É uma instituição moderna, credível, de elevada competência e um pilar fundamental da nossa soberania, do nosso contributo para a segurança internacional e do apoio a todos os portugueses. Mas a demanda de excelência que pesa sobre o Exército Português torna o cumprimento destas missões extremamente exigentes. Quero por isso dirigir-me em especial aos soldados do Exército Português. A base de qualquer estrutura é sempre o elemento mais importante na sua manutenção e na sua preservação. São os soldados à base da estrutura militar. São também vocês, os soldados, quem cumpram hoje grande parte da taxa de esforço e missões consecutivas. A vossa energia, dedicação e entusiasmo, próprios, aliás, da juventude, são vitais para a resposta pronta que o Exército sempre dá a todas as solicitações. Temos, por isso, no tutela e em toda a hierarquia do ramo, a responsabilidade acrescida de procurar respostas que garantam uma base da estrutura saudável e dinâmica, ampliando-a e valorizando-a. Dando estes passos decisivos, com coragem e com o apoio dos portugueses, estaremos em boas condições para fazer jus à herança valorosa do nosso Exército e para sermos dignos sucessores de gerações ilustres que nos antecederam. Viva o Exército! Viva Setúbal! Viva Portugal!